Oi turminha, tudo bem com vocês? A Teacher Ho está passando por aqui para ensinar para vocês as ordens do trabalhinho que vocês terão que nos enviar através do AVA, tá? Tirem foto e enviem para a Teacher Ho, combinado? Então olha lá, não esqueçam de colocar o nome, né? Primeiro C e a data que vocês realizarem, tá? Então, ó, atividade número um, desenhe ou cole uma foto da sua família. Vocês vão desenhar aqui ou colar uma foto das pessoas que moram com vocês, da sua family, se a mom ou daddy, se você tem algum petzinho e quiser desenhar também, né? Um bird, um dog, um cat, pode incluir. Se desenhar, pinte bem lindo, combinado? A ordem dois, bem simples também, olha, pinte de acordo com os numbers and colors. Vocês estão vendo aqui, ó, que primeiro vem os números e segundo as cores. Então, na ordem A, ó, two pink. Qual que é o number two? Dois. Então, vocês vão pintar duas bolinhas dessa e de que cor? Muito bem, pink. Na ordem B, five yellow. Five. One, two, three, four, five. Cinco, pessoal, ó, cinco. E de que cor? Yellow. A letra C, three red. Three. One, two, three. Olha lá, três bolinhas da cor red. Letra D, one. Only one. One, one blue, ok? A letra E, four green. One, two, three, four. Four bolinhas e da color green, ok? Muito simples, né? Agora, nós iremos para a atividade número três. Circule seu classroom object preferido. Desenhe e pinte. Então, aqui, ó, tem vários objetos escolares, ó. Pencil case, book, pencil, crayons, scissors. Vocês vão escolher um desses daqui. Circular. E aqui nesse quadrinho, vocês vão desenhar o que você escolheu. Só? Um só, tá, pessoal? Apenas um. Aí vocês vão desenhar e pintar. Não esqueçam. Vamos para o próximo. Ordem quatro. Ligue the parts of the body ao nome correspondente e depois pinte. Então, ó, ó, as partes que estão clarinhas, pontilhadas, vocês podem unir os pontinhos. Então, olha aqui, ó. Body, head, fingers, feet, toys, arms. Se vocês não lembram, deem uma olhadinha no vídeo que a teacher passou para vocês sobre as partes do corpo. Aí, vocês vão pegar uma linha e ir até o desenho da parte do corpo que está representando. Combinado? Muito simples, né? Espero que tenham entendido. E good job! Bom trabalho! Não esqueçam, tirem foto e postem para a gente lá na plataforma AVA. Combinado? Bye, bye! E aí E aí Abertura